Música O final de semana está chegando e aqui na nossa agenda cultural você fica por dentro de tudo o que acontece em Jundiaí. Pra começar, que tal um cineminha? Domingo o mundo vai conhecer os grandes vencedores do Oscar e os cinéfilos de plantão não podem perder a estreia da Indomável Sonhadora. Indicada a quatro estatuetas, incluindo a de melhor atriz para a pequena Wallace, a mais jovem da história na categoria, o filme conta a saga da menina Hush Puppy, que luta para sobreviver à catástrofe que invadiu seu vilarejo. Fantásticas criaturas pré-históricas acompanham a jornada da criança em busca da mãe desaparecida. No Cinépolis de Jundiaí Shopping. Bruce Willis volta à ação no quinto filme da saga Duro de Matar. Para ajudar o filho, o detetive Durão viaja à Rússia e se envolve na luta contra uma ameaça iminente de guerra nuclear. No Movecon, Maxi Shopping e no Cinépolis. Música O 007 do Plainfield, New Jersey. E fica a dica para você que quer economizar e curtir os grandes eventos que ainda estão por vir. O esperado show da Ivete Sangalo, Gustavo Lima e Naldo será dia 24 de março, mas o primeiro lote já está acabando. No site www.balifolia.com.br você confere os pontos de vendas. Os ingressos estão a partir de R$ 80,00. Fica louca e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. E em maio, um dos mais famosos festivais de música eletrônica invade o parque de diversões Hopi Hari, para comemorar a décima edição do Kabbalah. Kabbalah! Aproveite o primeiro lote com preço especial até o dia 4 de março. O músico jundiaiense Daniel Miller volta à cidade junto do quarteto A Deriva para lançar o CD Móbile, de música instrumental autoral. E é o próprio Daniel que nos conta um pouco deste trabalho e da expectativa da apresentação aqui em Jundiaí. É um grupo que já tem uma história de uns nove anos. A gente faz uma música instrumental autoral, quer dizer, a gente foca nas nossas próprias composições. O A Deriva, apesar dessa intensidade com que a gente vive junto e se apresenta pra cá e pra lá e faz um monte de coisa, a gente nunca tocou em Jundiaí. E eu, na verdade, faz muito tempo que eu queria trazer pra cá, pros amigos, pros familiares, pra cidade, né, esse trabalho. E agora a primeira oportunidade no lançamento do quarto CD. A apresentação do CD Móbile será neste sábado, dia 23, às 8 da noite, no Espaço do Decafônico, na rua Rodrigo Soares de Oliveira, 386. Informações no 4521-9485. O Balé Teatro Oficina completa 30 anos. E para celebrar, apresenta neste domingo, dia 24, um grande espetáculo de música e dança no Teatro Politiama. Velho não. Vivido. Às 7h30 da noite. O ingresso pode ser trocado por uma embalagem de leite em pó, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. No Solar do Barão, a mostra comemorativa aos 150 anos da inauguração do prédio traz o cotidiano das famílias mais influentes da cidade e do Estado no final do século XIX e início do século XX. O antigo Palácio Imperial abriu suas portas no dia da festa de casamento da neta de Antônio de Queirol Esteles, o Barão de Jundiaí. A entrada é gratuita e a mostra vai até dia 31 de março. Para horário de funcionamento e outras informações, ligue 4521-6259. E a gente encerra a agenda cultural desta semana com uma dica para você aproveitar em família. O Parque da Cidade, localizado na Avenida João Cedezé, é um ótimo refúgio da correria do dia a dia. Os mais de 500 mil metros quadrados abrigam pistas de cooper, aparelhos de ginásticas, quadras, tudo cercado por muito verde e uma exuberante paisagem. Com estacionamento gratuito no local, o visitante poderá relaxar no Jardim Japonês ou mostrar as suas habilidades nas áreas reservadas para o aero e automodelismo. Não importa a idade, o Parque da Cidade é o local ideal para quem procura bem-estar e contato com a natureza. Então aproveite, ruína a família para um dia inesquecível. A Agenda Cultural desta semana fica por aqui. Sexta que vem temos um encontro marcado. Envie suas sugestões para produção arroba tvejundiai.com.br Até a próxima. Tchau, tchau.